Música Dicas para ajudar a ir ao banheiro Aumente a ingestão de água O consumo de água é extremamente importante para o funcionamento adequado do intestino A água é essencial para o processo de eliminação das fezes Tenha em mãos sempre uma garrafinha Assim não tem como esquecer de beber água durante todo o dia Essa é a primeira dica Faça exercício físico A prática de atividade física favorece o trânsito intestinal Assim facilitando a evacuação O sedentarismo favorece a constipação Portanto, levanta e vai fazer exercício Os exercícios físicos proporcionam movimento no intestino grosso O que facilita o paristaltismo Que é o movimento Feito pelo intestino para empurrar o bolo alimentar Música E aí está mais um antigo Tchau e até os próximos vídeos